Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar o resultado da modalmais, a gente teve o resultado deles divulgado recentemente, um resultado bem positivo, tá? A empresa, eu vejo ela, pelo menos, como uma fintech, ainda muito incipiente, uma operação bem distante do que a gente vai ter no período que ela maturar, nesse momento é uma plataforma de investimento com um banco digital, primariamente vinculado ali a investimento de pessoa física, então uma operação ali bem vinculada com essa nova safra de investidores que entrou no mercado brasileiro, uma vez que a gente teve uma redução da taxa de juros, tá? Eu não vou perder muito tempo, isso porque a operação ainda é muito incipiente, justamente como comentado agora há pouco, tá? Eu vejo ela muito diferente, uma vez que ela atinge a imaturidade, que ela tem o crescimento esperado deles ali, que eles estão trabalhando e fazendo muito bem, de vez em passagens, tá? O foco é a evolução dessa operação no longo prazo, por isso não tenho pressa, não tenho aceleração, nem nada, estou bem tranquilo com a operação, o que não significa dizer que o resultado estupidamente positivo não ajuda, tá? Passa tranquilidade e garante a operação positiva até essa maturação que a gente está preconizando aí, tá? Claramente, estou muito satisfeito com o andamento do resultado, eu aconselho fortemente a assistir o vídeo do IPO aqui embaixo na descrição, isso porque ali eu faço uma abertura mais estrutural da operação, incluindo comentários sobre os investimentos que eles fizeram recentemente, né? Com Eleven Financial e por aí vai, tá? A operação vem fazendo aí movimentos, justamente os movimentos que eu comentei agora, para ampliar a abrangência da operação, isso é muito positivo, justamente fazendo aí, formando, fazendo essa operação mais do que só uma plataforma de investimento em um banco digital, tá? As principais medidas estão aí na tela, isso, como eu disse, comentado mais a fundo naquele vídeo do IPO, a boa execução desse plano é caramente vista no do Diligence, tá? A gente tem um crescimento agressivo de praticamente tudo, começando aí com o Asset Under Custody, tá? Então aí a IUC, os ativos sob custódia, com crescimento de 82,3%. Na sequência a gente vê a base de clientes cadastrados e ativos também crescendo com força, então a gente tem aí 45,8% e 40%, respectivamente, de crescimento, tá? Nessas medidas, atingindo ali praticamente 400 mil clientes ativos, esse é o número que eu acho mais relevante ainda, tá? É a galera que efetivamente faz uso dos serviços da modal, mas a composição da receita bruta tem melhoria na diversificação, e isso é muito positivo, tá? Além de um forte crescimento de 79,8%, a gente vê ali uma redução do peso do retail flow, que vai ser comentado separadamente na sequência, não precisa acelerar nem ficar preocupado em nada, menos atrelada sistemicamente a um só tipo de produto, isso é muito, muito, muito positivo, tá? Garante aí uma sustentabilidade da operação, se aproximando com mais fontes de receita, não apenas dependendo de um ponto só, tá? Forte ganho de força da divisão de mercado de capitais, é algo bem positivo, justamente é o que a gente vê ali, né? Tirando parte desse peso do retail flow, que também é comentado na sequência, essa parte do mercado de capitais não tem porquê apavorar e ficar preocupado. A abertura do retail flow na tela, justamente para um pause, para a galera poder ter uma noção aí do que está acontecendo, um pouquinho mais de informação sobre a operação, ainda a parte mais relevante na receita bruta, na sequência a gente vê o retail portfólio, dobrando a receita e o earner versus o mesmo período do ano passado, e representando ele aproximadamente um quarto da receita bruta total da operação, então, obviamente, muito, muito relevante, tá? A parte de mercado de capitais e meio institucional, com um crescimento ainda mais impressionante, auxiliados ali principalmente pelo cross-selling, devido à parceria com a Credit Suisse, que foi comentado durante a análise do IPO, e a compra da Eleven, que mesmo tendo sido feito no primeiro trimestre de 2021, já tem ali algum nível de resultado positivo ali, já influencia o resultado positivamente, tá? Todo esse crescimento acompanhado de redução de custos, como proporção de receita líquida, então, sempre como proporção da receita líquida, não importa se o custo reduziu, se a receita líquida reduziu mais, então, é sempre como proporção ali do quanto eu estou ganhando, para o quanto eu estou me custando aquele ganho, tá? Um crescimento com ganho de eficiência e diluição de custos, o que é bem positivo para a operação, novamente, evidencia a capacidade dele de alavancagem operacional e de crescimento e escalabilidade da operação, o mesmo acontece com o SG&A, com vendas de, com, desculpa, custos, despesas de venda geral e administrativa, tá? Mesmo com o aumento da equipe, preparando aí para esse crescimento e justamente viabilizando esse crescimento mais agressivo, eles têm ali o SG&A como proporção da receita líquida cai, o que é muito positivo, novamente, volto a falar alavancagem operacional e ganho de eficiência, e o resultado na melhoria agressiva, resultando, desculpa, na melhoria agressiva da rentabilidade, que está demonstrado na tela justamente pelo Earning Before Taxes, então o lucro ali antes de tributo, e o lucro líquido, uma atenção especial eu teria aí com as margens justamente atingidas, que mostram aí um crescimento muito, muito agressivo. O resultado, na minha visão, dispensa qualquer explicação mais aprofundada, a capacidade operacional e planejamento estratégico alinhado com boas execuções, são fatores que se tornam óbvios, uma vez que a gente olha esses números no resultado. Os próximos passos sendo implementados na tela, justamente para dar uma ideia do que deve ser a sequência dessas implementações de novas iniciativas, pelo menos do que eles podem divulgar nesse momento, eles falam bastante ali na teleconferência que isso é só o começo, eu vejo mesmo como de fato uma operação muito incipiente que tem muito para crescer, como dito, a operação ainda está muito, muito longe do formato maturado. A minha posição está aqui do lado, a operação ali no preço do IPO, eu entrei com uma parcela consideravelmente pesada na operação, estou bem tranquilo. A operação para mim é no-brainer, então assim, dispensa maior explicação, quando você olha ali o que foi apresentado aqui, fica bem óbvio que o ativo é bem positivo. O longo prazo, com a capacidade de abrangência, de aumento da abrangência das operações e justamente essa execução bem feita que eles têm feito, que tem resultado em um crescimento muito agressivo e sustentabilidade com a adição de custo e por aí vai, é algo que torna o longo prazo muito, muito positivo. O preço hoje em dia está abaixo do meu, eu ainda não vou aumentar a posição, isso porque a gente teve uma derretida recente considerável que mostra que ela tem ali uma elasticidade maior, que ela consegue mais abaixo do que esses 17, alguma coisa, 18 reais. O volume é baixo, então eventualmente pode acontecer um evento ou outro que agressivamente afeta ela negativamente, o que justamente abre uma porta ali para a entrada e eu já estou com uma posição de tamanho considerável ali dentro, que me deixa muito tranquilo, caso ele simplesmente volte a subir, eu estou ali bem exposto ao ativo. Estou aguardando de boca aberta, se deixar cair, eu vou jogar dinheiro em cima do ativo, agressivamente, justamente aumentando a posição, mas não ainda nesse preço, estou sem pressa, só observando e justamente aguardando ali uma possível volatilidade mais agressiva nesse meio tempo, me possibilitando ali aumentar a posição consideravelmente, o que será informado sempre pela aba comunidade do canal e pelos stories do Instagram do canal. E falando nisso, dúvida, eu estou sempre no Instagram, eu vou me vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, então é só entrar lá em contato comigo e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.